Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e o vídeo de hoje é mais um vídeo de reflexão. Por que eu não ensino viradas? Como vocês já devem perceber, esse canal já existe há uns anos, também já tem uma certa quantidade de vídeos, mas nenhum deles eu ensino viradas. Mas por quê? Desde o início em que eu comecei a dar aula, há muitos anos atrás, recebi vários alunos que queriam aprender viradas. Na verdade, sempre esse assunto era o primeiro que os alunos chegavam até mim querendo aprender. Bruno, eu quero aprender a fazer viradas. E já nas aulas, eu explicava que não ensinava a fazer viradas. O que eu ensinava e ensino são os conceitos de como você pode criar suas próprias viradas. Na semana passada, eu conversava com o Joãozinho Souza, um grande baixista, que até inclusive ele me entrevistou aqui, tem entrevista aqui no canal. E nós conversávamos exatamente sobre esse assunto, que coincidentemente, ele também não ensina a fazer escalas, como acontece por aí. Porque ele falou, Bruno, é a mesma ideia das viradas na bateria. Se eu simplesmente ensino escalas, eu não ensino o conceito, eu não ensino o fundamento. E a mesma coisa na bateria. Eu não ensino fazer viradas. Eu ensino os conceitos que, por meio deles, você vai poder criar suas próprias viradas. Em resumo, o simples motivo pelo qual eu não ensino vocês a fazer viradas, é porque eu não conheço o contexto musical que você toca. Eu não sei se você toca na igreja, e qual o estilo da igreja. Não sei se você toca na banda de rock, e qual o estilo de rock. Porque se eu ensino vocês a fazerem uma virada, por exemplo, de paradidos, duplos, nos tambores, a 90 bpm. Beleza. Eu sei que eles vão encaixar em situações em que, possivelmente, eu toque um groove em 6x8, por exemplo. Mas se você toca samba, vai funcionar? Não vai funcionar. Vamos dizer outra situação hipotética. Vamos dizer que eu ensinei vocês a executar viradas lineares com as mãos e o bumbo. Em semi-cocheia. Legal. Sendo que você toca bossa nova. Ou você formou um trio para tocar reggae. Vai funcionar? Não vai funcionar. É esse o motivo pelo qual eu ensino viradas. Agora, quando eu chego para vocês e falo, Pessoal, estudem o Stig Control e distribua as combinações nos tambores. Em cocheia, em semi-cocheia, em tercina de cocheia, em cestina. Dessa forma, você vai construir o seu vocabulário. E, a partir daí, você vai poder ter várias possibilidades de criar as suas próprias viradas de maneira adequada, coerente e musical ao contexto que você toca. Quando alguém ensina a virada, ele está querendo dar um jeitinho. Ele está querendo dar um tapinha nas costas. Passar a mão na sua cabeça. Porque é mais fácil eu pegar e ensinar uma virada. Pessoal, essa virada é duas na caixa, três no bumbo, três no surdo. Não é muito mais fácil do que estudem as 72 combinações simples da página 5, 6, 7 do Stig Control, na caixa, nos tambores, fazendo como virada. O que é que é mais fácil? Só que, musicalmente falando, o que é a realidade? O que você vai encontrar no dia a dia? Você foi chamado para tocar no estúdio, para gravar um disco, que esse disco reúne vários artistas e vários artistas de estilos diferentes. Me responda, o que vai funcionar? Aquela virada que você aprendeu isoladamente num vídeo no YouTube, ou quando você estudou todas as combinações do Stig Control, todas as combinações do Oficio e Compassion. O que de fato vai funcionar? Seja sincero, responda para mim. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo de reflexão, de questionamento. Pessoal, não existe almoço grátis. Não existe pílula acne. Não existe. Se você vê um vídeo de alguém ensinando fazer viradas isoladamente, você pode pegar aquele vídeo apenas para desenvolver a coordenação motora das mãos com os pés. Mas entenda que virada é um contexto utilizado para separar um trecho da música para outra, em que você pode colocar a sua assinatura em um curto espaço de tempo, respeitando o contexto musical em que você está tocando. Se nós ouvirmos os grandes mestres, milhares deles, Carlos Bala, Kiko Freitas, Cuca Teixeira, Vinicolai Uta, Dave Weirco, Danny Chambers, Greg Novak, escutem esses bateras em diversas situações. Acompanhando um artista no samba, no pop, no jazz, também os escute durante uma performance em um músico instrumental. Vocês vão perceber que são inúmeras possibilidades, inúmeras situações em que é muito limitado você esperar que vai estar pronto a tocar em todas essas inúmeras possibilidades, aprendendo a fazer virado no YouTube. Me desculpe, mas você não vai aprender, você não vai desenvolver. Porque a música, ela não pode ser empacotada em uma única situação. A música não pode ser colocada dentro da caixa de esse exemplo. Não, a música é livre. Existem milhares de possibilidades e situações. Uma virada que você aprendeu no vídeo no YouTube vai ser usada em uma situação muito rara. E se você pega essa virada e aplica no seu contexto cotidiano, ela não musicalmente falando, de maneira madura, verdadeira e consciente, ela não vai encaixar, ela não vai funcionar. Por isso que não existe atalhos. É o Steel Control, Syncopation, New Breed e tantos outros métodos. Estude. Esse é o caminho. Não existe atalhos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre tento fazer um vídeo curto, mas quando nós falamos de conceitos, realmente não tem como abreviar. Se abreviar, vai faltar alguma coisa. E eu prefiro que o vídeo fique um pouco maior, mas que eu tenha certeza que de fato você entendeu aquilo que eu quis falar. É isso. Um grande abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta do canal, tem um link aqui para você apoiar este canal. E é isso. Um grande abraço. E Deus abençoe.